E mostrar pra Bete Mani, 11h10 já Essa noite, precisei levantar e comer doce Minha diabetes tava 53 Nossa, mas passei mal com o chovendo Vamos lá no fundo então Pra que? Mostra cerveja Não, agora vai almoçar Agora vai almoçar Agora vai almoçar Ó, então você almoça E depois você toma Porque eu vou tomar antes do almoço E a azeitoninha? E a azeitoninha? Vamos pegar uma azeitoninha? Ai, a sua mãe vai lá na festinha do escritório Você vai também ou não? Vou Hã? Vou Por que? Não, eu ia falar se não ia Pra você filar a boia aqui Apesar que é tudo jativinho O que é jativinho? Macarrão jativinho Arroz jativinho Eu não vi ninguém ainda A mistura já te vi Você viu o tio macarrão? Eu não vi não, hein? Só com bastante comida de ontem Pra eu fazer Eu não Tem que comer Tem que comer essa Tem que comer essa, né? Descarga Eles tinham falado que ia fazer churrasquinho hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá então, hein Pra eu perder o custo Tchau, tchau Tchau, tchau